A Secretaria de Saúde faz um alerta para adolescentes de 11 a 13 anos que não se vacinaram contra o vírus HPV. A campanha que disponibilizou a primeira dose começou em março deste ano, mas ainda não conseguiu atingir a meta de vacinação do público específico. A faixa etária de 13 anos atingiu 85% do estimado. Já as adolescentes de 11 e 12 anos não compareceram aos postos de atendimento para se imunizar contra o vírus. A vacina previne várias doenças e a principal delas é contra o câncer do colo de útero. A vacina de HPV está sendo feita em todos os postos do município, as estratégias de saúde da família. E nós temos um quantitativo X para ser vacinado. Dentro desse quantitativo tem as crianças de 11 a 13 anos e nós já conseguimos atingir a meta das mulheres de 13 anos. Só que ainda há essa dificuldade nas pessoas de 11 e 12 anos que não estão indo na unidade de saúde da família vacinar. Então eu peço a todo esse público-alvo que vá na unidade de saúde que está tendo a vacina da primeira dose. A segunda dose é a que começou agora em março, né? E a segunda dose tem que ser feita, já vai se iniciar o mês que vem, no mês de setembro. Então eu peço as mulheres de 11 e de 12 anos que vão vacinar lá nas unidades de saúde. E porventura de 13 anos que ainda não vacinaram, procurem a unidade que é muito importante, gente. Porque a vacina é gratuita, está disponível na rede pública do município e só falta boa vontade das pessoas. É importante ver que a segunda dose só pode ser tomada se já tiver efetuada a primeira. Isso. É seis meses após a primeira dose. Então se você tomou a primeira dose, você vai ter direito à segunda dose. E a terceira que é daqui a cinco anos. Se não tomou, não tem como vacinar. E é muito importante, porque o vírus HPV é um dos maiores causadores de câncer da atualidade de colo de útero. Então tem que tomar vacina, é importante. A prevenção já vai evitar uma doença futura? Com certeza. Por isso que tem que tomar vacina. O governo está disponibilizando e é gratuito. Então tem que ser tomado. É só procurar a unidade de saúde com o seu RG, com o documento pessoal, ou se não cartão do SUS. É importante também levar uma pessoa acompanhada, que seja de maior, né? Para estar assinando um termo lá nas unidades de adesão ao tratamento. Então, vamos lá.